Fala meu brother, beleza com vocês? Cara, é uma técnica que eu uso a todo momento, nas minhas interpretações, cara, em tudo, em tudo mesmo. E assim, quando eu falar pra você qual é essa técnica, você fala, ah, mas eu já utilizo isso. Mano, olha só, às vezes um detalhe apenas pode mudar completamente a maneira de nós tocarmos, a maneira de nós se apresentarmos e tudo pode mudar mesmo. E assim, a tua evolução, com apenas um detalhe, pode ser de 40% a 80%, assim, com apenas um detalhezinho mesmo que nem eu tô te falando. E, cara, quer saber qual é essa técnica? Eu vou te falar, até porque eu não sou baú, não. Então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar tudo agora, mano. Vem comigo! Galera, olha só, a técnica diz respeito à articulação. Mano, mas a articulação eu já faço, sim, mas você faz da maneira que eu vou te falar aqui agora? Alguém já te ensinou da maneira que eu vou te falar aqui agora? Então vamos lá! Vamos lá! A grande dificuldade da maioria está justamente na articulação. Às vezes a maioria já faz até uma apogiatura, já faz até outras coisas, mas só quando toca a articulação tá um pouco pesada, a articulação tá muito interrupta. É o que faz aquela diferença. Você já viu um cara gaguejar no saxofone? É justamente a articulação. Esse macete, esse cara não fala nenhum macete. Isso aqui é um... é... é um ouro, mano. É um ouro, é um ouro pra você. E olha só, é conteúdo que vai estar no meu curso, tá? Aguarda meu curso, que futuramente já tá em processo, tá assim, ó, no forno, já já sai. Então é o conteúdo que vai estar no meu curso. Então fica ligado aí, viu? Vou colocar na tela pra vocês a partitura aqui de uma música que a gente vai fazer na prática aqui agora. Tá bom? A gente vai fazer na prática porque eu gosto é na prática, logo, pra vocês aprenderem mesmo e estarem arrebentando aí nas apresentações de vocês. Eu tô utilizando aqui, vai aparecer na tela aí pra vocês essa partitura da música Hallelujah, né? E... e eu... e como essa música tem bastante articulação, é bem... cada nota articulada, eu vou explicar pra vocês. A maioria das vezes, quando a galera que inicia tá tocando, faria essa parte que tá aparecendo pra vocês dessa forma. Eu vou tentar fazer da forma que muita gente articula fazendo essa música. Então seria mais ou menos assim. Olha só. Eu vou tentar fazer da forma. Você tá tocando assim, mano? Cara, se você tá tocando assim, o que eu vou te falar agora vai fazer você tocar assim. Olha só. Olha só. Eu tenho certeza que você conseguiu notar uma diferença. Então agora eu vou te explicar o que foi que ocorreu aqui da diferença da primeira vez que eu toquei e daí agora que eu toquei. Que eu também não fiz muita coisa, eu só mudei um detalhe. Apenas eu utilizei uma coisa só, cara. Já mudou completamente a música, a interpretação. É justamente a articulação. Ah, cara, mas eu tô articulando, não tá saindo dessa forma. Sabe por quê? Existe o fluxo de ar que sai de dentro de vocês. Isso aqui, particular, não para. Mano, deixa eu te fazer, deixa eu te agora explicar direitinho. Faz comigo assim, ó. Dó, 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 dó. Ó, articula assim, o dó mesmo, ó. Você tá interrompendo o seu fluxo de ar. Agora, se eu pedir pra você, ó, articula esse dó, 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 sem interromper o fluxo de ar. O ar sai contínuo, ó. E aí você só bate a língua e volta. Bate e volta, mas com o mesmo ar. Então ficaria assim, ó. 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 Cê tá vendo a diferença? Olha só. Tum, 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 tum. Agora. Tum, 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 tum. É justamente isso, cara. Isso é um ouro. Isso é um ouro. É conteúdo pra meu curso que tá vindo aí. Tá bom? Isso aqui é só um spoiler também, viu, mano? Mas eu sei que já mudou aí. Já mudou tua vida. Tu vai pegar o saxofone agora, que eu sei. E vai começar a fazer e vai dizer. Caramba, eu não fazia isso. Que louco. Loucura, mano. Cara, é demais, velho. O saxofone é show de bola. Agora, você tá vendo a diferença? Olha só. Eu não vou tocar pela partitura agora. Vou tocar parecido com o que tá ali. Olha a diferença aqui, ó. Vou tocar novamente, interrompendo o fluxo de ar. Como provavelmente muita gente faz. Ou até você mesmo, pode ser que esteja fazendo. Olha só. E agora eu vou te explicar. Agora o ar vai ficar saindo. E eu só vou bater a língua e voltar. Só vou bater a língua e voltar. Tá bom? Sem interromper o fluxo de ar. Eu só vou interromper o fluxo de ar na hora que eu for respirar. Olha só. Olha a diferença. Aí quando você começa aí, ó. Esse aqui é um fundamento top das galáxias, né? Que já mudou agora com a vida, que eu sei. Já mudou. Já mudou. Aí quando você coloca um vibrato, um bend, uma apogiatura. Olha como é que fica. Pode ficar assim, ó. Ó. Quando coloca ainda mais ornamentos bem colocados, vai mudando ainda mais a interpretação. E é assim, cara, que você começa a interpretar bem as suas músicas, tudo. Cara, faz total, faz total sentido isso. Cara, coloca na tua cabeça assim, ó. Fluxo de ar não pode ser interrompido. Cara, aqui não existe pausa pra você interromper o fluxo de ar. E aqui não existe sinal de respiração toda hora, toda hora, toda hora, pra você tá interrompendo o fluxo de ar, cara. Mano, o ar sai contínuo. O fluxo de ar não para. Cara, bate a língua e volta, bate a língua e volta. Você fala, cara, mas não tô sabendo bater a língua. Pode falar, pronunciar a sílaba tu. Aí depois você pode pronunciar du também, que fica ainda mais leve, né. Muita gente, é, bate a pontinha da língua. Cara, não é a ponta da língua. É, é. É isso aqui, uma parte de cima da língua, que bate na palheta assim, um pouco embaixo da palheta, vai e volta. Porque se você bater a pontinha da língua também, não é assim, mano. Você bate mais ou menos o ar, é, é, aqui, da ponta da língua. Desculpa, cara, por estar fazendo isso. Mas pra você entender mesmo, mano. Pra você entender mesmo. Você bate um pouquinho embaixo da palheta. É isso mesmo. E não para, o fluxo de ar é o mesmo. E, cara, olha só, mano. Se você é novo por aqui, não sei se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal e tudo, já gostou e tudo. Cara, eu te convido a se inscrever no canal, sabe por quê? Conteúdos como esse aqui, ó. Eu te ajudo a evoluir no saxofone, eu te ajudo você a arrebentar mesmo. Não tem negócio de enrolação comigo, não. Sacou? Então se inscreve no meu canal, assiste os outros vídeos aí, vai na minha playlist aí, que tem muitos vídeos aí, separados por categorias. Ah, mano, entra pro meu grupo do Telegram também, tem um grupo aqui com uma galera show de bola. Eu vou deixar o link aqui na descrição e assiste aí os meus outros vídeos. Foi o vídeo de hoje, um grande abraço e até o próximo. Valeu!